Hoje, os mercados financeiros encerraram as atividades com movimentos distintos, revelando tendências e padrões de comportamento entre os principais índices e ativos. O Ibovespa, índice de referência da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em alta, atingindo o valor de R$ 126.954,18, registrando um ganho de 0,45%. Este desempenho positivo foi impulsionado principalmente pela atuação das corretoras estrangeiras, que demonstraram confiança ao investir significativos R$ 104 milhões na compra de fundos de investimento atrelados ao desempenho do índice. Por outro lado, o dólar apresentou uma baixa, encerrando o dia cotado a 5,03, com uma queda de menos 0,1%. As corretoras estrangeiras também estiveram ativas neste mercado, realizando compras no valor de R$ 18 milhões, sugerindo um posicionamento otimista em relação à moeda brasileira. No que diz respeito às negociações de ações, as 10 maiores compras do dia foram dominadas por empresas como Raiz 4, Abel 3, Lenhem 3 e Petróleo 4, indicando o interesse dos investidores em setores variados, como varejo, bebidas e petróleo. Por outro lado, as maiores vendas foram lideradas por empresas como MGLU3, VAMU3 e GFSA3, refletindo uma dinâmica de realização de lucros ou ajustes de portfólio por parte dos investidores. Este panorama do fechamento do mercado financeiro oferece insights valiosos para investidores e analistas, permitindo uma melhor compreensão das tendências e movimentos dos principais ativos e índices. Acesse o site www.investimentos.com.br para obter análises diárias e mais informações sobre o mercado financeiro. Disclaimer, o conteúdo deste artigo e do site mencionado é meramente informativo e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Ressaltamos que todas as análises têm caráter observacional e científico, visando a compreensão empírica do mercado. Este artigo busca oferecer uma visão objetiva do fechamento do mercado financeiro, sem recomendações específicas de investimento. Sempre consulte profissionais qualificados antes de realizar operações financeiras. tchau, tchau. Obrigado.